Agora, mas um dos quatro complexos industriais, obviamente, são óbvios, porque já temos institucionalidade, temos o ciclo tecnológico praticamente dominado, e o dinheiro está ouvindo a conversa, porque nós ainda temos o controle estatal da Petrobras, por isso que eu não poderia nem nenhuma circunstância permitir privatizar. O capital majoritário já é privado, mas a ordinária com direito à vota ainda é do nosso controle. Então o que eu penso em fazer? Eu vou puxar o capital do Petrobras, com uma emissão de títulos, um lote específico de títulos, vou converter esses títulos em debêntures conversíveis em ação. Isso tudo é meio técnico, mas basicamente como eu amo. Eu estou parando para discutir esse assunto com o Bolsonaro. É porque a ação da Petrobras hoje, eu não sei qual é o valor que está, mas vamos lá. A ação da Petrobras hoje está muito depreciada, embora já tenha melhorado um pouco. Então, se eu puxar o capital com debêntures conversíveis em ação, o dinheiro que eu botar volta praticamente em dobro ou triplo com a retomada do plano estratégico de investimento dela, que inclusive foi ruptura de contrato. Aquela refinaria-prêmio do Maranhão, a refinaria-prêmio do Ceará, o compérsio e mais a situação de todo. Então eu vou avançar para verticalizar, eu quero ver se é possível, eu não estou conversando com muita gente do setor, sua amiga ali do Espírito, são os mais antigos e tal, mas estou conversando com todo mundo, quero saber qual é o prazo se eu fizer essa capitalização vinculada à retomada do plano de investimento. E a lógica é verticalizar a refinaria, o refino no primeiro momento, mas eu quero ir para polímeros, novos materiais, uma indústria 4.0, porque o Brasil deveria aspirar um protagonismo global disso aí. Por isso que eu fui conversar com os chineses sobre um regime de preferências comerciais e industriais, para vender para eles não petróleo, mas, no primeiro momento, gasolina, diesel, purificante, mas no segundo momento, polímeros, novos materiais, enfim, toda uma petroquímica embarcada. E isso é perfeitamente praticado, porque, volto a dizer, o dinheiro, você pode fazer esse milagre, você puxa o capital da Petrobras, aumenta a participação do Estado Nacional, alavanca o investimento, e, ao fazer isso, o dever dos conversíveis em ação, o Estado ganha de volta. Só que ganha de volta à vista e o título é a prazo. Então você ganha dinheiro, o Estado ganha dinheiro retomando a Petrobras. E o selo é o limite em matéria de enriquecimento, emprego, etc., etc., por uma forma de milhões de empregos. E eu estou comovidamente entrando em detalhes disso aí. Fazendo a mesma coisa para o Complexo Industrial da Saúde, o Complexo Industrial do Lago Negócio e o Complexo Industrial da Defesa. Era isso que eu queria ouvir? Agora tem mais uma coisa. Eu também tenho um compromisso solene, eu ajudei a fazer a lei de partilha. E está nas notas taquigráficas dizendo que, por menos disso, Mossadegh caiu. Eu disse lá no meu parlamento, por menos disso, Mossadegh era o primeiro-ministro do Irã. E os americanos derrubaram Mossadegh porque ele fez uma nacionalização de petróleo lento. E eu disse isso, cansei de avisar a Dilma para conseguir. E o Brasil, então, tem que montar um sistema de inteligência contra inteligência. Aquele o Iklix levantou a Petrobras e está sendo devassada pela espionagem americana, e a presidenta Dilma foi espionada. E o Brasil fica patetamente, não tem sequer o sistema de inteligência. Até o presente momento, eles estão esquartejando a Petrobras para vendê-la aos pedaços. Querem vender como filé principal logo a BR Distribuidora, que é onde a Petrobras tem a maior rentabilidade crônica. É evidente que nos saltos do preço do petróleo ela ganha também na produção. Mas o que nós temos que lutar, e é o que eu estou fazendo, é que isso não aconteça. Que nós não permitamos que isso aconteça. E só um povo ativo, organizado. E repare, não é por amor a estatismo. Não é para defender nenhum tipo de privilégio. Muito menos para aceitar que as empresas públicas sejam loteadas, como infelizmente foram recentemente, para ladrões assaltarem o patrimônio do povo. É não, é porque no mundo do petróleo, por exemplo, não existe concorrência. Ou é o cartel das sete irmãs multinacionais, ou são as estatais. Então o remédio aqui, vamos supor que é uma vaca com muito carrapato, o remédio aqui é tirar os carrapatos. Não é dar um tiro na testa da vaca e matar a vaca, e deixar um país como o nosso, que tem reservas ainda inesgotáveis de petróleo, entregue ao comando de multinacionais estrangeiros, que não tem o menor compromisso com a sorte da nossa nação, do nosso povo trabalhador. E aqui tem a ver com o conteúdo nacional, com indústria, com emprego, e com pagamento de contas que a gente não tem dólar para pagar. Essa é uma questão muito prática da gente entender. Na Eletrobras, a mesma coisa. A Eletrobras, simplesmente, como o Brasil tem uma matriz energética baseada muito gravemente em água, O que nós estamos dizendo é que se a gente privatizar entregando aos estrangeiros, serão as águas, os rios brasileiros que estarão sobre a gestão do capital estrangeiro. Nenhuma nação do planeta Terra permite isso. Nenhum país do mundo permite que o seu regime de águas, que é um elemento vital para a sobrevivência de uma nação, e que vai ser a grande objeto da disputa nesse terceiro milênio, ninguém no mundo aceita ingerência privada e muito menos capital estrangeiro no regime de águas. Se a gente, por exemplo, privatiza a CHESF no Nordeste, ou privatiza Furnas, ou privatiza, como já fizeram agora, entregaram três usinas hidroelétricas da companhia energética de Minas Gerais, da CEMIG, para estrangeiros. Ou seja, essas três grandes barragens agora estão sob controle estrangeiro. E a água de Minas Gerais, que é a principal bacia de onde escorrem os rios, o São Francisco nasce na Serra da Canastra, o Tocantins nasce por ali, o Papo Rio, enfim, os rios que descem para o sul também nascem por ali. Pois bem, estamos privatizando, entregando ao interesse estrangeiro um recurso absolutamente sensível, que é a água. E perdeu o comando sobre isso, porque essa gente achou que era bom agora entregar o patrimônio brasileiro por alguns trocados, tudo para entregar o dinheiro para os banqueiros. Tudo para entregar o dinheiro para os banqueiros. Porque nós estamos com um rombo na conta brasileira, volto a repetir, de 160 bilhões de reais. É a maior falência em conta pública da história do Brasil. E essa gente fazendo conversa mole de austeridade em cima de pobre.